A gente fala primeiro numa questão aí que você estava me contando e achei um número alarmante. 95% das empresas brasileiras pagam mais imposto do que realmente deveria pagar, é isso mesmo? Exatamente, esse é um dado que nos assusta bastante, principalmente porque o empresário brasileiro, de modo geral, já sofre com uma carga tributária naturalmente elevada e esse estudo, na realidade, do Instituto Brasileiro de Pesquisas em Tributação, nos mostra que 95% das empresas pagam a mais do que deveriam. Tem algum tipo de empresa que o estudo mostra que realmente acaba pagando um pouco a mais? É uma realidade que atinge empresas dos mais variados setores, no entanto, as empresas que trabalham com atividades que demandam delas insumos, acabam pagando além do que é o devido, quando comparadas com as outras empresas pagam ainda mais. Por quê? Porque os insumos, geralmente, eles podem ser utilizados, para quem está ali no regime tributário do lucro real, como créditos e algumas empresas deixam de tomar esses créditos. Vou te dar um exemplo, uma empresa que produz determinado produto e ela precisa plastificar esse produto, colocar numa embalagem para colocar para venda. Essa embalagem, ela poderia ser utilizada como insumo e algumas empresas não utilizam, não lançam contabilmente como insumo e não tomam crédito desse tipo de produto de insumo. Aí acaba pagando imposto sobre essa embalagem que ela não precisava pagar imposto. Acaba pagando porque deixa de deduzir aquele produto que poderia ser deduzido, por assim dizer. E o que o senhor estava me explicando também, doutor Matheus, que um dos problemas para isso acontecer é a legislação brasileira. É muita lei misturada aí desde a Constituição de 88. Isso, e não são apenas as leis. Existem também decisões do Tribunal Superior, do STJ, do STF, que dá à legislação novas interpretações constantemente. Então, são as leis, o Brasil é conhecido por ter uma quantidade absurda de leis, são muitas leis que são produzidas no nosso país, mas também o Poder Judiciário produz muitas decisões. A Receita Federal produz muitas instruções normativas, e isso faz com que gere um clima de insegurança jurídica, porque muitas vezes o profissional contábil, o advogado, não tem tempo de se atualizar, o empresário não tem tempo de pesquisar sobre isso, e faz com que, eventualmente, algumas empresas paguem tributos a mais. É aquela coisa, os impostos a gente precisa pagar, precisa andar dentro da lei, mas também não precisa exagerar e ficar pagando a mais para a administração federal do que deveria, para a estadual, para a municipal. E isso ocorre com todos os tipos de empresas, e até pessoas físicas, eu digo empresas enquadradas no simples nacional, a pessoa física, também pode acontecer de estar pagando a mais? Pode. As pessoas físicas, geralmente, são aquelas pessoas que têm, vou dar um exemplo, são aquelas pessoas que têm mais de um emprego. Elas recolhem, na maior parte das vezes, contribuições previdenciárias acima do que o devido. Um exemplo, o médico. O médico, muitas vezes, ele atende no consultório dele, às vezes ele atende por outra empresa, às vezes por uma rede, às vezes no município, e nisso ele vai fazendo o recolhimento da contribuição previdenciária. Chega ao final de cinco anos, às vezes ele recolheu 50 mil reais a mais do que o devido. E as empresas do simples nacional também pagam, embora seja um regime para a tributação mais simplificada, empresas como, por exemplo, pet shop, bares, restaurantes, casas noturnas, autopeças e funilarias, farmácias, lojas de perfumaria, também podem pagar a mais. Por quê? Porque nesses segmentos existe aquilo que nós chamamos de incidência monofásica de PIS e COFINS. É um exemplo. E muitas vezes as empresas desconsideram que a incidência é monofásica e acabam fazendo, por assim dizer, a apuração de uma forma diferente, desconsiderando isso, portanto, acabam pagando mais imposto do que o devido. Agora, pergunta que não quer calar. Já pagou, então, imposto a mais. Tem como trazer esse dinheiro de volta para o caixa da empresa? O que se faz nessa hora? É possível, sim. Felizmente, é possível. É possível fazer um levantamento com um profissional habilitado para isso, seja um advogado, seja um contador que tenha uma experiência. Para quê? Para verificar os documentos contábeis da empresa nos últimos cinco anos a fim de analisar se ela fez o pagamento indevido de tributos, se deixou de utilizar algum produto que poderia ser utilizado como insumo. Então, é possível. É restrito aos últimos cinco anos porque prescreve, o famoso caduca, que o pessoal fala. Então, passou de cinco anos, já não consegue mais recuperar. Mas é possível recuperar nesse período de cinco anos. Seja administrativamente, não sendo necessário, portanto, a intervenção de um juiz, do judiciário, não tem custo. Só provar que pagou a mais e pronto. Só provar que pagou a mais, a Receita Federal, por exemplo, costuma homologar e devolve administrativamente. E então dá para correr atrás disso. É a famosa auditoria. É a famosa auditoria. É importante fazer. Muitas empresas no Brasil já fazem. Os grandes players do mercado já verificaram que é uma oportunidade muito significativa de recuperação de valores. Algumas empresas chegam a pagar em cinco anos, quatro, cinco, seis milhões. Empresas pagam até muito mais do que isso. Então, eles já entenderam que é também uma forma de colocar dinheiro no caixa da empresa, gerando fluxo de caixa. É importante. E é importante ressaltar também que a gente percebe que essa formalização de empresas cresce cada vez mais no Brasil, principalmente no setor de beleza, que há alguns casos aí que o senhor citou também. Então, essas pessoas que estão percebendo que estão pagando tudo o que entra, estão faturando, é preciso correr atrás e fazer essa auditoria, então. Com certeza. Até porque empresas, por exemplo, como minimercados, supermercados, que vendem produtos diversos, às vezes um produto tem uma alíquota X, outro produto tem uma alíquota Y. Às vezes um produto é isento, então é bom verificar, fazer essa auditoria constantemente. É recomendável que se faça de cinco em cinco anos para aproveitar esse lapso aí da prescrição, que o pessoal chama de caducuna. Exatamente. Não perder o prazo. Agora, doutor Matheus, nosso tempo aqui é curto. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar com vocês a respeito dessa questão tributária, qual que é o contato que pode falar com vocês lá no escritório da CFMC, que vocês tiraram, dirimir essas dúvidas das pessoas? Podem estar em contato com o nosso e-mail, tributario.com.br. Nós também estamos localizados aqui ao lado do terra do Manduna, Avenida Prefeitura de Toledo Oliveira, número 55, conjunto 2A. Perfeitamente. Está aí, gente. Então, fique atento. Às vezes você está pagando um pouco mais de imposto, seja pessoa física trabalhando em mais de um local, seja empresa aí no Simples Nacional ou qualquer outra, que esteja em outro ramo também, em outra forma de pagar imposto, tem que verificar essa questão. Doutor Matheus, obrigado, viu? Obrigado, Ewan. Valeu. Abraço. E aí